Os amantes do fora de estrada acabam de ganhar uma excelente opção de picape. A Ford lançou a Ranger Storm, com muitas novidades off-road. Confira! Não era da forma que a montadora queria, nem nesse momento de pandemia, com a quarentena em todo o país. Mas a Ford lançou e já está à venda a nova Ranger Storm. A nova picape é uma legítima aventureira que foi desenhada e preparada para atender aos anseios dos amantes da aventura, do estilo off-road, o verdadeiro fora de estrada. O modelo cabine dupla foi apresentado como conceito no último salão do automóvel, teve grande aceitação e foi desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro. A Ford Ranger Storm é a nova versão off-road da picape, voltada para o segmento de esportes radicais e aventura. O modelo conta com dois acessórios especiais, snorkel e capota marítima, que como oferta de lançamento serão dados como cortesia aos 60 primeiros compradores da picape. Fora disso, só no pacote de acessórios. A grade dianteira com o nome Storm em destaque é a assinatura da nova picape, personalizada também com faixas no capô e nas laterais, alargadores de paralamas, estribos, rodas e Santo Antônio exclusivo, todos na cor preta. A Ranger Storm vem equipada com tração 4x4, transmissão automática, diferencial traseiro, blocante e motor dura torque 3.2, turbo diesel de 5 cilindros, das ações de topo XLT e Limited, com potência de 200 cavalos. Outro grande diferencial são os pneus todo-terreno Scorpion AT+, que foram desenvolvidos especialmente para a picape em parceria com a Pirelli. Os pneus oferecem o máximo desempenho e durabilidade dentro da proposta de uso 60% fora de estrada e 40% em estrada. Resultado de um projeto de um ano, eles foram feitos sob medida, com mais de 90 parâmetros personalizados para entregar o melhor desempenho, tanto na terra, lama, água, cascalho e pedra, como no asfalto, com grande equilíbrio entre performance e conforto. O alto torque do motor, a eficiente tração 4x4, o diferencial traseiro, o blocante e os novos pneus permitem transpor com facilidade todo tipo de terreno. Para isso, contribui também o conjunto de recursos de dirigibilidade e segurança. Ela vem com o sistema Advanced Track, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, controle de oscilação de reboque, assistência de frenagem de emergência e luzes de emergência em frenagens bruscas, além de sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga. Como toda a linha 2020, o novo modelo tem um ajuste de suspensão que melhora a dirigibilidade e o conforto, tanto no asfalto como fora de estrada. E a caçamba conta com um sistema de assistência que facilita a abertura e fechamento da tampa. A lista de equipamentos da Ranja Storm inclui ainda direção elétrica, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas, faróis de neblina, 7 airbags, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas. A nova picape tem 5 anos de garantia e oferece também baixo custo de posse, tanto nas revisões e seguro como no valor das peças e manutenção não programada. Ampulso X 2018 Limpoеть Limpo USB Limpo 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 Og Transcrição e Legendas Pedro Negri